Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. A saída de Vitor Roque do Cruzeiro em 2022 segue repercutindo no Clube Mineiro, e Cruzeiro de Ronaldo recebe notícia decepcionante a respeito de Vitor Roque. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! O atacante Vitor Roque ainda gera um sentimento de insatisfação na Raposa, da maneira que deixou o Cruzeiro, que tem processo em andamento na Justiça, alegando que a rescisão indireta do contrato do jogador não ocorreu da maneira correta. Entretanto, nessa quarta, o Tribunal Regional do Trabalho, de Belo Horizonte, manteve o que já tinha sido definido em primeira instância, a multa contratual de Vitor Roque, transferido do Cruzeiro para o Atlético, em abril do ano passado, em 24 milhões de reais. Essa é a segunda decisão, em nova derrota do Cruzeiro no caso Vitor Roque, que entende que o valor da multa recisória é maior. A Raposa já havia recebido parecer desfavorável em maio do ano passado. Paralelamente, o Cruzeiro também acionou o Atlético na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, CNRD, Corte da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, na tentativa de obter uma sentença que eleve a multa recisória de Vitor Roque. Caso prevaleça o valor de 24 milhões de reais, o Cruzeiro receberá 12 milhões pela liberação de Vitor Roque, a Raposa detinha 50% dos direitos econômicos do jovem talento. Atualmente, os direitos de Vitor Roque estão divididos entre Atlético, 85%, e América, 15%. Segundo informações, o jornal Relevo, da Espanha, afirmou que o time do Barcelona está em conversas avançadas, pela joia do furacão, mas até o momento, nenhuma oferta oficial. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.